Salve família! Começando mais um vídeo aqui no canal, saindo de casa cedão de manhã, né nega? Eu sonhei. E a gente tá indo lá pro Jairo, vou visitar um amigo meu lá, o Bruno da Jucabala Racing, vou ir lá na Motoring Ports, vou ir buscar peça, projeta pra Audi. Cara, hoje o dia vai ser assim ó, pegado, né nega? Vai, vai ser muita correria. E aí? Preparado pra enfrentar São Paulo? Ai, tomara que não esteja chovendo. Se estiver chovendo danada né, turma? Bora, vamos abastecer o Pois É, que ele tá lá ó, ele tá com um quarto de tanque só, e um quarto de tanque, a gente não faz muita coisa não. Quer dizer, vai... Faz, ele anda bastante. Vai, vai, vai. Não, um quarto de tanque vai e volta. É bem capaz. Vai e volta, mas a gente vai ter que andar muito dentro de São Paulo aí, então não tem jeito. Então assim ó, acho que vocês vão ver, tem um cabeçote aqui, tem volante aqui, e tem dois motores TSI, um TSI e um TFSI no porta-mala. Qual a diferença do TSI pro TFSI? Quase nada, quase nada. A diferença é que o motor da Audi, ela tem o valve lift, e o TSI não tem o valve lift do Jetta. Então, é isso aí. Cilindro é a mesma coisa, curso e pistão é a mesma coisa, e o Jetta tem 200 cavalos, e a Audi tem 8.3 original. É quase... É, programação só. Esse TSI, ele originalmente foi projetado pra aguentar uma potência muito alta, porque ele é um motor multi-plataforma, então o que muda a potência dele é a calibração. É isso aí. Depois a gente vai conversar bastante sobre isso aí, sobre o porquê que a Audi queima óleo, e o porquê que esse motor foi construído, e qual é a ideia principal dessa concepção de TSI. Primeira, segunda e terceira geração, e terceira geração com uma evolução ali. Fala turma, chegamos aqui na Retífica Projeto, e eu trouxe bem pouquinha coisa aqui pro... E aí galera, beleza? Olha aí, dois TSI aí. Dois TSI, e dos dois faz um? Não, dos dois faz dois. Dos dois faz dois? Dos dois faz dois. Rapaz, esses TSI quando quebra, você precisa de três pra fazer um. Você trouxe dois pra fazer dois? Eu trouxe no melhor lugar de São Paulo, na Retífica Projeto, e vamos resolver isso aqui tudo. Ai meu Deus do céu. Isso aqui você faz com o braço nas costas, o outro amarrado, e aquele outro tocando um pandulinho do lado aqui. Ah tá. Não é? Então você tá dizendo, não sei. Não tá. Agora turma, eu vou lá buscar mais quatro biela, um vira, um cabeçote, e mais umas pecinhas aí pra isso aqui, vou trazer aqui de novo. Ah, então você precisa de mais pecinhas. Preciso, né? Tá vendo? Eu falando que esses motores precisam de dois pra fazer um, três, pra fazer um, tá vendo? Eu não tô mentindo. Não, não tem problema. Ah, então tá bom, tchau comigo. Beleza. Vamos desenrolar a sua vida aí. A única coisa que eu preciso de você saber é a medida dos cilindros, que daí eu já vou buscar os pistões. Pra já e agora? Vamos medir então. Eu vou lá buscar algumas coisas, volta aqui, e daí... Nós vamos medir agora, é só você me mostrar qual que você quer, ou dos dois. É os dois. Os dois, vamos medir agora. Fechou. Família, voltamos aqui, já saiu do Jairo, já fui lá, resolvi os belazinhas dos retentor de válvula da BMW. Eu acho que eu nem falei isso pra vocês, né? Mas o pessoal mandou entregar lá pra nós uns retentor da N46. E eu pedi da N20. Ó, meu Waze aí com a voz do Felipe Frango, né? É isso aí. Tá ali na frente, tem que entrar. E daí já peguei, ó, pistão da Audi, pistão do Jetta, pistão de todo mundo, anel, bronzina, jogo de junta do TSI. Cara, foi coisa pra caramba. Agora eu vou voltar no Jairo, vou entregar essas peças, e a gente vai lá no Bruno do Jucabala Race. É isso aí, turma, ó. Botão da Audi tá aqui, o Jairo vai dar um jeito aqui pra nós, aqui. Eu já trouxe os pistão pra ele, já trouxe os anéis da malha também. Já trouxe as peças do TSI do meu amigo Jão aí. É tudo certo? E eu quero mostrar uma curiosidade pra vocês, ó. Olha esse bloco de Subaru, cara. Ele foi feito todo um reforço aqui. Aqui o cara gastou umas 5 Audi nesse trem, né? É, depende, bacana aí, igual a tua ou igual a minha? Igual a minha. Igual a minha, ixi. Então igual a minha, nossa. Deve ter umas 40. Por quê? Que ano que é a tua? 2010. A minha é 9,6. Tá aí. E pra desmontar tem peças. A minha também. Mas a sua só tá o motor desmontado. A minha tá interior, motor, exterior, embaixo, em cima. Isso porque foi o senhor que desmontou a sua Audi, por isso que acontece. Mas eu tenho duas peças de tudo. Mas a sua já tá paga? Tá, tá paga. Não devo ganhar uma linha. A minha eu tô pagando. É, então tá elas por elas. Tá elas por elas. Quer trocar a chave na chave? Não, ainda não. Quando é que a sua anda? Talvez final do ano. Quantos cavalos ela tem original? 1,83. Cara, eu arrisco dizer que talvez fim do ano é a minha volta a andar. A gente podia passar uma rachinha saudável de amigos. Só que a minha tem remap. Não, mas a minha vai ter FT. Tá bom. A sua vai ter um motor novo. É um 2.0, moderno, tudo novo, com remap, tudo. A minha é 1.8 turbo, eu não tenho nada no carro. Só tem a turbina que é um pouquinho maior, mas bem pouco mesmo. Analisei minha turbina, já é uma... Já é? Já é uma... Então talvez eu vou levar um couro feio. Mas a gente tem. A gente tem. Ele tá achando que vai tomar um couro. Cara, eu vou tomar um couro. Porque assim, posso ter uma McLaren na minha mão. Eu sou manco de direção. Então, mas aí é que tá. Você tem o câmbio automático. O meu é manual. O meu é manual. Mano, eu não troco marcha tão rápido que nem um câmbio automático. O seu deve ser um S-Tronic? Não, o meu é uma CVT 8 marcha. Troco no volante. Ah, então talvez eu venho pelo câmbio, hein? Mas eu troco no volante também, por boleto. Se fosse DSG eu já era. Não tinha como eu ganhar. Não, DSG já era. Já era. Não, mas como é um CVT, talvez eu consiga ali no manual. Agora eu só quero deixar um elogio aqui pra uma pessoa. Olha o cabelo dessa pessoa. Olha esse cabelo, cara. A vaca lambeou. A vaca lambeou. Beleza, Turma. Vamos lá. Agora eu vou lá buscar umas peças. Realmente, olhando pro teu agora, eu tô pra dizer que o meu tá zero, né? Eu nem posso passar o seu não na escova de aço. Não, eu acordei e vim. A minha câmera GoPro, ela tá com um problema. Qualquer voz, assim, que falou meio que stop alguma coisa, ela desativa. Ué. Tem que desativar o comando de voz dela, mas tudo certo. Bom, agradecer ao meu amigo Michael Klein. O quê? Que acabou de me dar de presente aqui os batentes do meu passantel. Ah, para com isso aí, rapaz. Me sinto que isso aí. Vai, que maravilha. Eu vou até desligar a câmera agora. Começou o jabá aqui. O que você tá fazendo no seu VR6, cara? Eu vou mostrar o VR6 dele aqui, ó. Olha só o que ele tá fazendo, ó. Tá passando trabalho trocando embreagem no chão aqui. No chão. Eu podia ir lá para a piscina e deixava que eu fazia isso aí. Você precisa ver que veneno, velho. Que veneno, olha. Master, olha para mim. Preciso de um elevador. Manda um para mim também. Ô, mamis. Vamos ter que dar um negócio que... Vamos ter que ajudar esse homem aqui. Ai, ai, ai. Pois é. Ele não tá... Ele tá meio pobre. Só tá fazendo pouco motor aí. Só. É, mas tamo aí. Tamo desenrolando. Agora vou colocar o câmbio. Se Deus quiser, eu coloco hoje. Inclusive, tem que catar daqui. Vou mandar lavar daquele talento. Você viu que legal a furação do volante? Tô vendo. Não. A furação do volante? O volante vira branquinho. Olha lá, olha lá. Vê se cabe pouco parafuso. Olha aqui a tampa. Tá, mas isso aí é... É um volante ou é que elas rodam multifuro? É, a origina é usada, seu filhote. Dizem que é a mesma furação do Usbidebrake de Porsche. Olha lá, olha lá, gente. Olha lá dentro. Tem pouco furo aí? São dez parafusos. Nossa senhora, mas por que isso? Pois é, amigo. Dez parafusos. Furação de Porsche. É que nem aquela polia do Honda, que é chavetada e vai um torque desgraçado aqui. É, tem um furo aí. Pois é. Cara, mas você podia ter feito lá na oficina, né? Você sabe disso. Ou podia ter assim, a bota as peças adentro e se vira aí. Se vira aí, troca a minha embreagem. É. Não, mas aí eu não ia ter vídeo de sábado. O que eu faço? Eu gostei o vídeo de sábado. Eu gravo todo o passo a passo sem falar e você narra depois. Ah! Não, não saia. Não podemos fazer dessa forma. Eu podia ter ido para lá. Enquanto eu cuidava da churrasqueira, você trocava a embreagem. Aí eu ia fazer dois vídeos da hora. E aí? Vacilei na minha agora, hein? Eu fico devendo uma dessas aí para você. E ele está me devendo ir lá para eu fazer um churrasco para ele, hein? Tá. Beleza, turma. Partiu buscar mais peças para o VR6 aí. VR6 aí não, para os Tessins. Só a família. Estou aqui, ó. Jucabala Racing. Olha, a gente já começa aqui tendo uma nave no negócio, né? Mano, você já deu quanto nessas naves aí? Não, como é que é que mais? Já deu quanto de final nas naves delas? Não dá para falar nesse horário, né? Só o dinamômetro. Aí, galera, estou aqui com o VR6 aqui, eu falei para vocês que eu ia visitar o cara aqui, pegar umas peças que ele separou, que você falou para a gente aí. Bacana, satisfação. Obrigado. Você está salvando a nossa Audi aí, né? Opa, satisfação. Bacana. Cara, espaço da hora aqui. Obrigado. Eu vou te falar, eu achei que era um pouco menor. É, né? Eu falo que aqui, na verdade, eu falo que é a nossa garagem. É a garagem. É uma garagem. É, eu falei, eu falo, eu falo nós lá. E lá também já disseram para nós aqui nos vídeos, parece que hoje tem aparelhos tão menores, gente. Exatamente. Essa camerazinha engana a gente, né, cara? Mano, deixa seu merchan, pessoal, o telefone, endereço, tudo aí. Pô, bacana. Pessoal, é o seguinte, ó. Juno Rodrigo Costa, da Jucabala Racing. Nós estamos situados na rua Itaipuara, número 120, Freguesia do O, São Paulo, Zona Norte. É isso aí, galera. Quem quiser, quem tem carro importado, carro premium, tudo, ele faz os normais. Trabalha de qualquer forma, vai, pô. Aqui, se cair um avião aqui na venda, faz ele voar de novo. Queimou líquido, já era, estava fazendo. É isso aí, Turão. Desde meca até o foquezinho está ali, ó. Tem umas naves para lá. E a 111. Isso aqui é normal, né? É. Normal. Olha essa besta do Michael. Olha aí. Cerada, velho. Será que a áudio vai andar bem? Vai. Vai sim. Aí sim. Dutadorzinho de calor. Ele falou que isso aqui é uma UTC, galera. O que danifica esses eixos, os rolamentos aqui, ó. É isso aqui, ó. É uma dica, hein. Tá? Vai mexer em motor EA888. Pô, travou os eixos balanceador. É de praxe. Troca esse cabra aqui, tá? É isso aí, galera. Dica de graça. É valiosa aí, ó. É isso aí, Turão. Saindo aqui da Retifica Projeto. Ó, o porta-mala está botando. Só vai levar isso hoje. Só isso? É. Ó, a feira. Aqui tem um embrulhado aqui, ó. Ao seu nível, 1,20m. E aqui nós temos uma penca de que? Não, deixa eu ver aí. Aqui é um abacaxi que você vai descascar. É isso aí. É um abacaxizão da hora aí, ó. Quero ver cabra bom, hein. Quero ouvir o ronco no canal lá. Aí, Jário. Tô dando no corte. Não corte não, que automático não corta, né? É, vai até os 4 mil. Vai até os 4 mil. Ó, Jairão. Tá aqui os 4 mil. Agora eu partiu pra casa, que hoje ainda tem live com a NSK, que vocês já assistiram no canal. E a gente vai começar a montar. Semana que vem, daqui uns 20 dias, eu venho ver como é que estão os TSI. Faça isso. Vamos acelerar os TSI agora. Vai vir mais uma coisinha boa que você vai gostar. Ai, meu Deus do céu. Também veio desmontada. Nossa. Valeu, turma. Pra casa. Falou. Tchau. 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 Obrigado.